Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de língua portuguesa que chega aqui ao nosso canal Questão com a Banca Ive envolvendo artigos. Então você vai, aperta a pause, vai ler a questão, responder e aí sim só depois você volta pra cá. E lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é rápido, não custa nada pra você, mas pra gente, pro nosso trabalho, essa sua ajuda é realmente muito importante. Então agora sim, leitura e resolução. Os artigos possuem papel importante nas frases, pois podem definir, indefinir e especificar os substantivos. Analisando as frases abaixo, há artigos, exceto em qual alternativa? A gente vai avaliar esses elementos em destaque. A letra A eu tenho, foi uma emoção viajar naquele trem, ela está definindo, indefinindo na verdade. Então eu tenho aqui um artigo. Letra B, tinha horta, galinheiro, forno de barro para fazer pães e pizzas, duas cabras e um porco. Olha aí, duas cabras é o numeral. Eu estou falando de quantidade. Duas cabras e um porco. Quantidade não é artigo, é numeral. Então, nosso gabarito está na tela letra B. Então, os artigos, eles são palavras que antecedem substantivos e servem para indicar se o substantivo é definido, se ele vem específico, ou ele é indefinido, não específico. Então, eu tenho dois artigos, os indefinidos e os definidos. Definidos, O, A, OS e AS. Eles indicam que um substantivo é específico, como Já eu tenho os indefinidos, um, uma, uns, umas, indicam que o substantivo é não específico, como um galo, uma lagoa, mas a depender do contexto, esse um pode ser numeral. Você tem que avaliar o contexto. Se eu falo, eu vi um galo andando aí pelo meio da rua. Olha aí, eu posso interpretar como numeral, como artigo. Comprei um galo, olha aí, numeral. Então, você tem que ter esse cuidado em diferenciar artigo de numeral. Os numerais são palavras que indicam quantidade ou ordem. Em português, existem diferentes tipos de numerais. Eu tenho os cardinais, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Os ordinais, ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Fracionários, olha aí, frações. Meio, um terço, um quarto, três quintos. Multiplicativas. Dobro, triplo, quádruplo. E os numerais coletivos também, né? Um par, trio, quarteto, dúzia, dezena, centena, milhar, milhão, etc. E etc. Então, questão resolvida, conteúdo, explicação expandida. Espero que você tenha entendido. Nos encontramos em próximo conteúdo aqui no canal. Aula, simulado, questão. Importante é você continuar aqui com a gente. Valeu!